E aí, deu bom para a live action de One Piece? O hype valeu a pena? Bom, vamos às primeiras impressões aqui do canal sobre One Piece Live Action após a vinheta. Olá pessoal, sou Adena Voz, bem-vindos ao canal Espolisista. E hoje é dia de live action de One Piece, muitas informações. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal ou ativar o sininho. Assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui. E sem mais relação, vamos ao conteúdo do vídeo. Finalmente foi quebrada a maldição. Essa é a frase que mais se ouve hoje sobre One Piece Live Action. E essa é a verdade que One Piece Live Action valeu a pena cada minuto do hype criado. Sim, ele valeu de fato. Lançado hoje com 8 episódios de praticamente uma hora a cada, One Piece vem tendo a aceitação, tanto do público quanto das críticas. Na Rotten Tomatoes, principal portal de críticas, a obra até esse momento está com 83% de aprovação da crítica especializada, com 22 análises até aqui e 94% do público em geral, com mais de mil avaliações. Números que já carimbam One Piece como um sucesso absoluto. Eu já assisti alguns episódios e vou fazer uma rápida análise aqui. Ainda não de todos os episódios, mas nessa rápida análise quero trazer os muitos pontos fortes e pouquíssimos pontos fracos que eu vi aqui nessa série. Bom, os pontos fortes ao meu ver são as caracterizações, que está muito, muito bom. O clima do filme está fenomenal e realmente sinto ver o mundo de One Piece ganhando vida, ganhar cor, ganhar profundidade. O perigo dos piratas, cenas brutais que não estão sendo censuradas, o que para mim é incrível. Você sente o amor dos atores e da direção pelo que está sendo feito aqui. Quase todos os atores estão perfeitos em seus papéis e os cenários são deslumbrantes. Claro que alguns pontos serão criticados, algumas cenas que foram cortadas e que podem fazer falta, como aquela cena dos marinheiros agradecendo o Rufus ouro quando ambos deixam Kobe com eles. Aqui essa cena não existe, não coube colocar aqui. Mas é compreensível pelo que precisou ser construído nesse momento. Acredito que a maioria das críticas, quando as tiver, será pela parte da adaptação. Mas repito, isso foi feito com carinho e respeito pela obra. Nada foi inventado e jogado ali. One Piece Live Action chega para por fim a mística que Live Action não funciona. Live Action de Anime. Sim, funciona. Só precisava ter fidelidade, carinho pela obra, orçamento correto e respeito pelos fãs. Além de um bom marketing. E One Piece Live Action seguiu esse roteiro fielmente. É, tinha que ser One Piece para que esse muro que os mangás não tinham conseguido escalar ainda, fossem escalado. O das Live Action. Calma pessoal, eu sei que existem alguns bons séries e filmes sobre Live Actions, mas com um nome renomado como One Piece, esse é o primeiro. Logo falei mais análises detalhadas de capítulo por capítulo, mas minha nota inicial aqui é um retumbante 9. Parabéns Netflix, parabéns direção envolvida, parabéns a todo o casting, e principalmente parabéns a esse homem chamado Eichiro Oda. Sei que você está realizando um sonho, Oda, em ver aquela sua obra, que se iniciou lá em 1997 nas páginas da Shueisha, hoje ganhassem vida e estivessem sendo comentados pelo mundo todo. Hoje ele é um sucesso, sucesso no mangá, sucesso no anime, e agora sucesso na Live Action. Oda, você é o gochi. É isso pessoal, e qual sua nota para One Piece Live Action? Deixem nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu traguei muitos vídeos sobre One Piece, esse aqui é só o primeiro sobre uma rápida análise. Então, até a próxima, valeu. E aí E aí E aí E aí